Ok, estamos de volta com mais um capítulo aqui de God of War Ragnarok e vamos dar continuidade a nossa série Vamos continuar aqui porque nós já terminamos lá, né? Capturamos lá a lua e o sol E agora vamos voltar lá pra parte da casa ali da freia, né? E é isso aí galera, tá muito bom esse jogo, viu? Ele tá melhor do que o primeiro Ok, vamos lá, né? E vocês sabem que eu tô explorando o máximo que dá pra explorar E aí já estamos tretando aqui, ô beleza, assim que eu gosto Assim que eu gosto, na paulada, na cancetada, ó Atrás de você, cuidado! Vem com o Bifrost, vocês vão ver Vem com o ataque de Bifrost, vocês vão ver o que é bom pra você Bem, bem idros Gosto menos agora Agora eu adorei arrebentar esses filhos de mãe solteiro Não, fala a boca aí Caraca, ela tacou longe, hein? Ah, beleza, aqui é o caminho que eu fiz lá Então eu posso voltar normalmente Não vai ter absolutamente mais nada aqui Galera, não esquece aí, tá? De me seguir lá no Instagram, beleza? Arroba CoregaTV Porque Eu sou o novo parceiro da OX Vou falar sobre uma nova parceria que chegou aqui pro canal Em breve pra vocês E vai ter muita coisa legal lá pra vocês Além de prêmios, tô claro Cara, vai rolar muita coisa legal lá Então não esquece de me seguir lá no Instagram, beleza? Alô, fortuna Ah, eu vou ficar nessa onda aí, então Eita, só na pancada Essa merece apanhar no soco Essa merece ser espancada na pancada Incrível Adoro matar na pancada É isso daí O negócio aqui é muito bom, Renato Vamos que vamos Vou tirar alguma coisa aqui pra trás Não Vambora Então não esquece de seguir lá no Instagram No TikTok também Porque Eu tô Na verdade Com novas novidades pra vocês E eu vou falar num próximo vídeo aqui Beleza? Então quem seguir lá Vai se dar bem Ah não, velho Essas coisas do satanás Não Eu sou muito chato Estrela Que Estrela 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 Ah, você é claro. Pode não, galera. Pode não, porque aqui vocês estão lacinados. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Que delícia, velho. Adoro pegar os Drax agora. Ó, matei quatro Drax de seis. Falta ainda mais dois. Drax não, Drax. Perdão. Drax não, os Drax. Sai daí, filho. Fica na água, fazendo o quê? No soco, vai ser só no soco. Adoro matando na pancada. Ah, ok. Adoro pegar um Draxzinho. O Draxzinho aqui é o quê, velho? Possivelmente falar Drax, mas é Drax. E agora, vamos para onde? Nossa, essa aqui eu curti, hein, velho? Essa eu curti. Eu curti, já vamos de nível... Apesar que... É, se eu colocar aqui, eu estou com 7K. É 5 mil, velho. Mas eu gostei, velho. 5K, velho. É rouba demais, né? Tudo muito caro, né? Machado Leviatã. Vamos ver o que tem no Machado Leviatã. Ataque rúnico. Não, nem vou trocar, não. Rungido. Não. Nem vale a pena trocar. Claro que eu queria pegar aqui as minhas habilidades e abrir o restante. Estão todas abertas, faltam só duas. Aqui também estão todas abertas. Falta só o João Mateus. O João Mateus aqui não vai conseguir porque ele está sem... Sem habilidades. Ó, essa aqui dá. E essa aqui também dá. Mas vamos finalizar essa daqui, ó. Que é a agressão. Vai faltar. Mil. Três mil. Oito mil. Dez mil, cara. Cara, é dez mil de XP, velho. Muita coisa. Agora. Nossas relíquias estão de boas. Preciso pegar mais amuletos. Preciso abrir mais amuletos, cara. Bom, é isso aí. Tá bom. Dá pra passar de lá de cima. Dá, eu tô ligado. Vambora. Tá bem legal agora, né? O Kratos tá bem forte. E depois. Vamos ajudar a Freya. Não vamos embora. A gente tem mais quatro maçãs ainda. Ela e o Elfo Luminoso. Tá bom. Mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Claro. Mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai comprar-nos. Gostei, hein, velho. Panta misteriosamente gostosa. É de pêssego, né? Pelo menos parece que é, né? Cara, eu não sei tirar esses bagulhos pra matar todas as coisas. Bicho de chaco, velho. Todas as plantas aqui querem matar a gente? Não, não. Só as mal-humoradas. Ok. Dá um baúzinho escondido aqui. Pera, 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 pera. A gente veio pra lá. Não sei se não tem nada pra cá. Vamos te dar uma olhada. Que eu gosto sempre de dar uma... Eu gosto de dar uma olhada. Que isso? O que é isso aí não, velho? GG, quem já foi pegar o baú é que ela... Um baú. Também não tem nada demais. Então, vambora, por quê? Ah, tá. Tô lembrando que lugar é esse eu fiz lá. Lembrei, lembrei, lembrei. Já lembrei que lugar é esse daí. Vocês se lembram desse lugar? Porque eu me lembro bem. Quem é aquela? Aquela fuça enrugada é da Helka. Ela é uma Blushander. Uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela. Kratos, Atreus. Aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigfere aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Bela já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a Freia. Sim, senhor. Criaturas da profecia. Salve Freia dos... É, eu não sei lá, não sei nem lembra. Venha, Kratos. Temos que ir logo. Calma, Freia. Tá acelerado, hein? Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. O Zenheriar prenderam o Freia no templo do próprio pai? Desde que eu me lembre, sempre esteve vacina. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com o Bigfere, os altares eram usados para fazer um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer isso. Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Bayla e Birger começarem as distrações. A base dos elfos escuros. Pelo menos uma vez, fico feliz de não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto Atreus e Urex Filiens se infiltram para resgatar seu irmão. Sim. Quando virmos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freia. Atreus e Urex Filiens se infiltram para trás. O Freia está em uma prisão no norte. Siga a Freia, bicho. Relaxa, meu querido. O Et tinha habilitado, agora não está habilitando mais? Olha que bugada, não deixa. Não deixa eu pegar ali. Olha que bugada, não deixa eu pegar aqui. Boa, é isso aí! São os piores, né, velho? Será que eu não consigo ir lá mesmo? Pera aí, deixa eu dar uma olhada se ele não vai deixar eu ir lá mesmo. Porque, estou na dúvida, né? A galera apareceu a bolinha para eu pegar, agora não apareceu. Ah, apareceu agora. O Freia não vai durar muito, cara. Vamos seguir a Freia. Eu sou obrigado a ir atrás do Freia mesmo. Uma missão que você é obrigado mesmo a seguir em frente. Porque eu queria pegar ali, pegar alguma coisa lá, mas deve ser algum retorno ali do jogo. Mas de boa, vamos lá que o negócio está ficando bom. Estamos perto do final. Finalmente. Finalmente. Eu vou pegar o Frosz agora. Eu vou pegar o Frosz agora. Eu vou pegar o Frosz agora. Fica uma porcaria aqui. Eu vou pegar só mais um para completar. Cuidado, você bateu que vai, Frosz. Ele parou no ataque. Ele parou no ataque. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?